olá gente seja bem vindos e julieta que está se divertindo muito na neve que parece uma criança e ela tem que aproveitar mesmo na verdade ju mostrou um pouquinho desse lugar encantador a anita também estava por lá e ter uma selfie básica com a amiga a paraibana ficou encantada também com o tamanho da lua parece um quadro de tão perfeito e depois como é dele foi matar a fome mostrou nos perdeu água na boca então é isso fique por aqui tem mais um idade daqui a pouco e se você não for inscrito deixa o seu like se inscreva no canal e é isso um grande abraço e até daqui a pouco se deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí